Um relatório sigiloso da Polícia Federal de 2005 mostra que o senador Sérgio Moro conversou por uma hora em uma ligação com o empresário Tony Garcia. À época, Sérgio Moro era o juiz nos processos penais nos quais Garcia foi réu. O documento foi obtido pela Globo News. Segundo o relatório, o empresário disse a Moro que um inquérito no qual ele era um dos alvos estava indiciando apenas bagrinhos. O ex-juiz teria respondido que, independentemente do acordo de delação que Garcia tinha firmado, ele seria condenado. Procurado pelo UOL, Moro disse, por meio de nota, que Tony Garcia é um criminoso que foi condenado com trânsito em julgado por fraude e apropriação indébita. O ex-juiz disse que o acordo de delação firmado foi completamente documentado. Tales, vai passando o tempo, a gente vai vendo mais, vai surgindo mais informações sobre a atuação do senador Sérgio Moro como juiz. E algumas coisas complicam, na verdade, aquela imagem de paladino da justiça. A reputação dele, desde que ele saiu lá, foi retirado da Lava Jato, por ser um juiz parcial e por ter cometido várias irregularidades, a reputação dele está indo para o brejo. A risco, fala-se no Congresso, com muita gente apoiando, que o Moro não resistirá, que ele vai acabar perdendo o mandato. Já tem gente, inclusive, querendo o mandato e disse que o PL já estaria se preparando para lançar a Michele como candidata à vaga dele, se ele perder o mandato e for feita uma nova eleição de senador. Realmente, o Moro conseguiu destruir a reputação em pouquíssimo tempo. E é engraçado porque ele foi ministro do Bolsonaro, rompeu com o Bolsonaro, depois voltou para o Bolsonaro numa situação de subserviência total e de se entregando ao esquema bolsonarista e está aí a reputação no chão e falando mal dos outros, colocando os outros como se é para ele, os outros são criminosos. E ele? A gente ouve bastante o pessoal do Senado, muita gente fala que o Moro, inclusive, é um ex-senador em exercício, porque já critica, fala que tem aquela ação contra ele no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode levar a sua cassação. E aí você falou da Michele, tem também no PP, o Barros, lá no Paraná também está o ex-ministro da Saúde, de olho nessa possibilidade de concorrer. Também a própria ministra, a própria deputada Glaise Hoffman, ela também já tinha despontado. Mas essa da Michele eu não tinha ouvido ainda, Thales. Então, é uma possibilidade que o PL levanta, então? Exato. Botar a Michele como candidata ao Senado e ela lá no Paraná, que é uma base bolsonarista, lá ela tem chances, tem chances, tem boas chances de acabar se elegendo. Eu não sei o que é pior, se é a Michele ou o Sérgio Moro.